O Tribunal de Justiça do Paraná recebeu o Prêmio Ouro de Qualidade concedido pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. O Prêmio CNJ de Qualidade, uma avaliação de desempenho do Poder Judiciário, realizado anualmente, por sua natureza e complexidade, é um indicativo do trabalho sério e comprometido de todos os colaboradores que atuam nesse tribunal. Com essa conquista, o Tribunal de Justiça do Paraná tornou-se o tribunal de grande porte mais bem avaliado pelo Conselho Nacional de Justiça, um motivo de muito orgulho para todos nós. A razão da premiação decorre do empenho e envolvimento daqueles que fazem parte do Judiciário paranaense e da conscientização da necessidade de prestar o melhor serviço jurisdicional para a sociedade. Também reflete a aplicação dos princípios que norteiam a nossa gestão. Valorização do ser humano, eficiência, capacitação, sustentabilidade e aproximação do Poder Judiciário com a sociedade. Valorização do ser humano, eficiência, capacitação, sustentabilidade e aproximação do Poder Judiciário com a sociedade. Valorização do ser humano, eficiência, capacitação, sustentabilidade e aproximação do Poder Judiciário com a sociedade. Valorização do ser humano, eficiência, capacitação, sustentabilidade e aproximação do Poder Judiciário com a sociedade. A CIDADE NO BRASIL